Bom dia, meus amigos! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui na cidade de Castelo Branco, Presidente de Castelo Branco, Santa Catarina. Vou mostrar para vocês aqui, passando na estrada aqui, me chamou muito a atenção esse cemitério aqui, feito de pedra, os muros feitos de pedra. Olha só, taipa de pedra, antigamente eles faziam bastante isso, essas construção, faziam taipa de pedra em serras de porco, em cemitérios e em outras, até casa. Olha só, muito legal! Muito legal, olha! Aqui tem uma estátua. Vamos entrar aqui dentro do cemitério. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só, tudo feito de pedra. Vamos aqui, umas sepulturas bem antigas. Vamos dar uma olhada aqui, a cruz mestra que eles falam. Se mais acha, alguém foi enterrado bem antigo. Olha só, umas cruz no chão, bem antiga. Olha só. Olha só, que legal! fizeram pedra dos lados e colocaram tipo uma brita, umas pedra de rio em cima. muito interessante. Muito interessante! Olha só. Olha só. Olha só, pessoal. Isso aqui é bem antigo. Não dá nem para identificar a data, mas olha, é José. Tem uma mulher aqui também, não dá nem para identificar. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só, que legal! Olha só. Olha só. Obrigado.